Eita, boa! Quase, dava certo, hein, mano? Se o Rocha empolgou com as matas, eu não pôde outro! Pisou em tu, foi, mano? Entra um pé, viu, velho? Lá em outro É, passou Mas está em ordem, mano? Eu desci logo no começo Próximo mais, dá certo, hein? Vai, então vai dar certo Tá bem, Beto, volta de 20, 156 Aqui do pepão, vai vindo, Nilce Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha aqui Duas filmadoras Isso aí, Rochirão, estamos pro lugar Fazenda Cid Chapada e Eurico de Pernambuco Mais uma grande festa Deixa eu organizar aqui que lá vem gado Ó Eita Eita Boa O Rochirão aqui é esse Mais uma grande festa Mais uma grande corrida E vem Tabuleta aí, ó Tabuleta aí chegando Vem Vem Vaqueira ali Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mais uma vez Dudu Louco Tosto é a missão Olha aí Olha aí E a festa tá boa? Aí Beleza Valeu Esse é o primeiro vídeo Mais uma Mais uma Petro Porteiro aqui No sítio Chapada Em Eurico de Pernambuco Daqui a pouco a gente vai fazer entrevistas aí Com certeza sairá nos próximos vídeos E a Vaqueira E a Vaqueira Vem mais Vaqueira aí voltando E aí E aí E aí Como é que tá a festa aí? Tá boa, né? E aí E aí Bora, Renival Tem um Raqueira aí? Tu é o rapaz caído ali E aí E aí O homem estava caído, eu não estava vendo, não Pois é, é assim mesmo Corribui e cai mesmo E aí, animal, como é que está a festa? Como é que está? Vandes Santos, a expectativa é de ser uma festa boa, né? Aí, primeiramente, agradecer a Deus A segunda vaqueirama Você que faz o presente dessa festa aqui A gente só tem o que agradecer, né, Vandes Santos? Desse jeito A festa bonita está muito vaqueiro, né? É, eu espero, Vandes Santos Que a gente tenha uma organizadazinha, devagarzinho Eu chego lá, né? A organizada devagarzinho Passa uma coisa, faz outra Mas, com fé em Deus, Vandes Santos, vai dar tudo certo Pronto, a vaqueirama de granito está rindo aí também Primeiramente, do lado de cima, para guiar todos nós, né? É isso aí Primeiramente, Deus, para dar o caminho certo para a gente, né? Tendo ele como guia, o resto tudo está certo Tudo está certo, Vandes Santos A gente só tem o que organizar as coisas Para a gente dar uma organizadazinha nas coisas Vai ajeitando, né? Quando a gente pensar que não, está tudo no jeito Olha, bonitinho Eita, porra, o caba caiu Eita, meu Deus do céu E o bato está verde, general Eu pensei que aqui está com pouca árvore, mas Tem muito aí Tá bom, e graças a Deus a invernada está Não está a invernada 100%, mas está 99%, né? A gente tem que dizer que tudo que Deus manda é muita coisa, né? Tudo que Deus manda para a gente, seja bem-vindo, né? Mas está bom, graças a Deus Pronto Esperar que dê tudo certo aí direitinho Vai dar certo Botinha vem aí mais tarde Vem, Botinha vem Pago outras representações Botinha é um caba que é o dono dessa boiada, né? Que tem o patrocínio dele dessa boiada O Mindaurinete que tem a internet de graça aí, né? A gente só tem o que agradecer para esse povo, né? Pronto E a festa mais tarde vai ser grande Vai, machado, porra, o piseiro é grande Valeu, ganho Valeu E aí, Major Como é que está a festa aí? Como é que está a festa aí? Primeiro de luz Corro Aproveitando o vento e vai para trás Pode ir, olhando mais para trás Isso Para o carro, está no vento e não vai deixar passar Vem, Gai Zero Olha, pessoal, quando vem assim Sozinho É um perigo Não é Lorezinho aí? Vem pra cá Olha o rogão Eita, rogão, menino Viu aqui No limpo Olha lá Olha como vai o rogão Puxou E o outro vaqueiro passou Esse caba está lá O caba caiu O vaqueiro já caiu Trazem para aqui Passou pelo lado ali Sai no meio O outro lá pegou a tabuleta Vem trazendo Primeira E a festa aqui, está boa? Boa topada, bem harmonizada Meu estilo, viu? De origem Como é o teu nome? Toninho Daqui mesmo? Sim, do Icuri mesmo Aí está certo Prazer imenso Valeu Bom trabalho Para aqui Vem não Isso aí Estamos por aqui Filmando Tem as entrevistas aí Para depois estar passando no canal E esse vídeo aqui Fiz para vocês Saberem como é que está a festa Sítio Chapada 17 mil na premiação Cadê? Foi para o outro lado 17 mil na premiação Muita carreira bonita Daqui a pouco eu vou colocar o drone aí E É isso aí Deixa o like Se você não é inscrito aqui no canal Já se inscreve E amanhã nós estamos lá em Em Orocó Projeto Brisda Agrovila 10 Comigo Jorge Vaqueiro E Zé Projeto Aquilo abraço Nós estamos aí Hoje tem festa lá Turma da pisadinha E Mais outras balas E agora não vem mais Para aqui não Bora Papamanga É o Papamanga Exatamente Lagoa Grande Todo Brasil Valeu pessoal Até o próximo vídeo Já não Já não Já não Já não Já não